A Câmara de Sergada aqui é uma votação, uma sessão extraordinária. Queria que você falasse um pouquinho dessa votação, que você falasse um pouquinho melhor para a população. Tipo, como eu sempre falo aqui na Câmara de São Ospaço, né? Nossa Câmara de São Ospaço é muito unida, o tocante São João dos Patos, o tocante é o nosso povo. Quando é em benefício do nosso povo, quando é em benefício do nosso município, nenhum vereador aqui coloca dificuldades, né? A gente tinha vereadores viajando, vereadores com compromisso, pois sabemos que estamos hoje, hoje é 28 de dezembro, né? Nós estamos vivendo um período festivo, um período de recessos, parlamentar, mas prontamente todos os vereadores se colocaram à disposição para vir aqui na tarde de hoje e aprovar esse projeto, que é a doação desse terreno, para que seja construído essas 100 casas que vêm do governo federal e para que a gente... É uma felicidade imensa a gente fechar um ano desse, né? Porque a gente sabe que vai ser 100 famílias que vai ser contemplada e isso não tem mais algo muito prazeroso. Eu entendi que era obrigatoriamente ser aprovado aí nesse ano, é isso? Com certeza, a gente sabe que o próximo ano é um ano eleitoral, então foi uma sensação extraordinária para que a gente pudesse estar aprovando aqui na tarde de hoje, em dezembro de 2023, para dar toda a legalidade para o município, para fazer essa obra tão importante para o nosso município. Onde são os terrenos? Os terrenos ali localizados no final da Cajazeira, ali, é assim no castelo, naquela região. Todas as 100 casas, vai ser só naquele... Um terreno só. Uma terra só. Todas as 100 casas. Então agora, essa foi a última, né? Com certeza. Normalmente foi a última, mas quero dizer que nós estamos à disposição, independente do dia e hora e do mês, nós estamos à disposição. Tá bom, tá bom. Parabéns aí, mais uma vez. Eu quero agradecer e desejar um feliz ano novo a toda a população do São João dos Parques. E agradecer os vereadores pelo compromisso e ter vindo a esta sessão extraordinária. É importante aqui a lei do governo, né? A Ana, os projetos foram aprovados. Ainda bem, ainda temos, né? Com certeza. É um projeto de grande valia, muito importante para a população patroaíse, para o município de São João dos Parques. Graças a Deus, o município de São João dos Parques sempre atende à legislação. E teria que ser votado, teria que ser doado esse terreno ainda este ano, porque caso deixasse para o próximo, a gente não poderia, o município não poderia mais fazer isso. E o compromisso da Câmara Municipal de São João dos Parques, quando o presidente convocou, todos os vereadores se mostraram interessados nesse projeto, tanto que foi votado por unanimidade por todos os vereadores. Então é um projeto de muita importância, de grande valia para o povo de São João dos Parques, que com certeza, logo em breve, serão beneficiados nesta primeira etapa essas 100 casas. E ainda tem a segunda etapa, a terceira etapa, que com fé em Deus vai dar tudo certo, que serão contempladas em média de 500 casas aqui para São João dos Parques. E o nosso município sempre atende, está apto a todas essas etapas do governo federal. E as próximas etapas, a população fique atenta para que a gente repasse as próximas etapas para cadastrar e todos esses processos para que sejam aptos a essas 100 primeiras casas.